Nesta quarta, na sessão da tarde, tem uma aventura apaixonante. Eu acho que eu sou muito chata, sabia? Sabia. Eles não tinham nada em comum, mas se tornaram amigos inseparáveis. Eu adoro ficar com você. Eu adoro, é a pessoa que eu mais gosto no mundo. Até que um dia, o coração dos dois começou a bater mais forte. Somos só amigos. É, mas ele tá apaixonado por você. Não, na verdade não, mas eu acho que não. E agora, eles vão ter que decidir se esse sentimento é amor ou amizade. Nesta quarta, na sessão da tarde.